Fins de semana e feriados, muita gente sai da capital para descansar com a família no litoral do estado. Boa parte de quem prefere ficar em Teresina opta pelos clubes aquáticos. Um deles, o Poticabana, que existe há mais de 20 anos, mas está fechado desde 2009 para a reforma, que já havia começado, mas foi interrompida. Quando o governo assumiu a obra, iniciou a reforma, teve que paralisar por causa da enchente que derrubou a parede do dique. Mas esse problema já foi contornado, o governador nos exigiu que fosse retomada a reforma e assim estamos procedendo. A obra será iniciada a partir do mês de abril e terá um prazo de conclusão de seis meses. Os investimentos para essa reforma serão de 5,8 milhões de reais. A nova Poticabana virá com uma cara bem diferente. As piscinas, por exemplo, não farão parte desse projeto para que os custos sejam barateados. Para marcar o início da reforma, está previsto um evento comemorativo que será aberto ao público.